A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Da adivinhação De que eles são um laço e comunhão Sobra o vento, gira o mundo Deixas de ar De cegos de ojo Na verdade é nada De que eles são um laço e comunhão De que eles são um laço e comunhão No peito, um lito de liberdade Não tem luz que manda a escravidão É rolojão Alimentando o corpo e alma dessa gente E parece que o poder está presente Embriagado na magia que vem com o meu salão De que ele é do meu barco, o abuso até Como disse a mano, João Maria José Na verdade é o que eu estou a desprez E a coroa é escondesse Sou o imperador, pode acreditar Na força que manda De que ele é do meu barco, o beijo que vai desviar Pelos caminhos da fé O povo canta, o amor e o bruta xé Sou o imperador, pode acreditar Na força que manda De que ele é do meu barco, o beijo que vai desviar Pelos caminhos da fé O povo canta, o amor e o bruta xé Pelos caminhos da fé 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 Pelos caminhos da fé